Qual a história do controle remoto? Fala Mães da Engenharia, hoje vamos falar sobre esse equipamento aqui, o controle remoto. Você que é mais velho, sabe que antigamente, toda vez que queríamos mudar o canal da TV, tínhamos que nos levantar, ir até a TV e girar um seletor ou apertar um botão. Mas hoje, essa tarefa é muito mais fácil e dependendo do modelo da sua TV, você pode até fazer esse controle pelo seu celular. Mas o que precisou ser desenvolvido para chegarmos nisso aqui? Mas antes de te contar sobre controles remotos, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. e ser lembrado em nossos vídeos. Os controles remotos são um dos símbolos mais onipresentes de nossas tecnologias modernas. Conhecedores sérios de eletrônica podem ter uma dúzia de controles espalhados em suas salas. Até mesmo seus amigos que gostam menos de eletrônicos, provavelmente tem vários controles remotos à disposição, controlando tudo, desde TVs e ar-condicionados, até fechadura de portas e carros. E claro, todos nós provavelmente temos pelo menos um ou dois controles remotos que já foram perdidos no limbo entre os assentos do sofá. Embora os controles remotos estejam mais intimamente ligados ao controle da televisão na cultura popular, esses dispositivos são, na verdade, anteriores à TV. Na verdade, os controles remotos são uma invenção nascida no século XIX. O renomado inventor sérvio-americano Nikola Tesla criou um dos primeiros controles remotos sem fio no mundo, que ele revelou no Madison Square Garden, na cidade de Nova York, em 1898. Ele chamou seu sistema incipiente, que poderia ser usado para controlar uma série de engenhocas mecânicas de um teleautômato. Para sua demonstração, Tesla empregou um barco em miniatura, controlado por ondas de rádio. O barco tinha uma pequena antena de metal que podia receber exatamente uma frequência de rádio. Tesla enviou sinais para o barco usando uma caixa, sua versão de controle remoto, equipada com uma alavanca e uma chave telegráfica, originalmente projetada para enviar sinais em código Morse. Os sinais gerados por essa caixa deslocavam os contatos elétricos à borda do barco, que, por sua vez, ajustavam as configurações do leme e da hélice, permitindo ao operador controlar o movimento do barco. Financeiramente, os barcos controlados remotamente por Tesla foram um fracasso. Ele pretendia vender a ideia para a marinha dos Estados Unidos, só que ela acabou achando que a tecnologia era frágil demais para a guerra. Mas o conceito de controle remoto pegou e rapidamente se espalhou para muitos outros tipos de equipamentos. Pouco depois das descobertas de Tesla, o engenheiro espanhol Leonardo Torres Quevedo usou transmissores telegráficos sem fio para controlar primeiro um triciclo, depois um barco movido a motor e até torpedos submarinos. O trabalho desses inventores foi um prenúncio que estava por vir. Na Primeira Guerra Mundial, a Marinha Alemã utilizou barcos controlados remotamente carregados com explosivos para atacar navios inimigos. Foi o advento de um novo tipo de guerra, em que as forças armadas podiam dirigir armamentos à distância. Nas décadas de 1930 e 1940, alguns produtos eletrônicos de consumo, como abridores de portas de garagem e aeromodelos chegaram com controles remotos. Outros produtos logo seguiram o exemplo, mas isso ainda foi apenas o começo para os controles remotos, que alteraram radicalmente o nosso cenário tecnológico. A década de 1930 viu o surgimento de controles remotos para rádios. A Philadelphia Storage Battery Company, que mais conhecemos como Philco, ofereceu alguns de seus rádios de última geração com um controle remoto sem fio alimentado por bateria, chamado de Mystery Control. No entanto, esses primeiros controles remotos de rádio tiveram pouco impacto em comparação com os controles remotos de TV. Antes dos controles remotos, os telespectadores tinham que se arrastar até suas televisões para mudar o canal e o volume, usando mostradores ou botões geratórios. Em 1950, o fabricante de eletrônicos, Zenit, lançou o controle remoto Lazy Bones, só que infelizmente ele usava um cabo longo e sinuoso que atravessava a sala até o sofá. Ótimo para você tropeçar e provavelmente danificar o controle. Já em meados da década de 1950, o engenheiro da Zenit e o Jim Pooley desenvolveu o seu controle remoto de TV Flashmatic, que usava flashes de luz direcionais para controlar a televisão. Mas as quatro células fotográficas da TV responderam a todos os tipos de fontes de luz, incluindo a luz solar e as luzes de teto, causando mudanças espontâneas de canal. Em 1956, o colega de Pooley, Robert Adler, criou o controle do comando espacial, que empregava som ultrassônico de alta frequência em vez de luz. Esse novo controle remoto nem precisava de baterias. Em vez disso, ele tinha pequenos martelos para bater em uma das quatro hastes de alumínio, criando sons diferentes usados apenas pelo receptor da TV. Cada uma das hastes controlava as funções de ligar e desligar e a função de subir e descer o canal, só que não havia controle de volume. Se bem que alguns celulares de algumas pessoas de hoje em dia, parece que não vêm com a função de diminuir o volume. Só que esse estilo de controle remoto aumentou em um terço o preço de uma TV nova, mas isso não impediu as pessoas de comprá-las em grandes quantidades. Esses controles remotos ficaram conhecidos como clickers, devido ao som que emitiam, e embora suas frequências ultrassônicas fossem inaudíveis para humanos, elas deixavam muitos cães malucos. Os controles remotos mudaram completamente a forma como os consumidores interagiam com seus dispositivos eletrônicos. Em vez de fazerem um pouco de exercício sempre que queriam mudar de estação de rádio ou de canal de televisão, as pessoas podiam permanecer sentadas em suas cadeiras, dando origem ao termo viciado em televisão. Esse era um novo tipo de estilo de vida sedentário, em que os consumidores imóveis poderiam recorrer a centenas ou ao mesmo milhares de canais de televisão. E como os telespectadores tendiam a clicar em comerciais ou cenas lentas, os programas de TV também mudaram com o ritmo mais rápido para manter as pessoas continuamente envolvidas. Só que os controles remotos continuaram evoluindo. Os controles remotos ultrassônicos eram o padrão para TVs até a década de 1980, quando os controles remotos começaram a usar os sinais de luz infravermelha mais comuns hoje. Os controles remotos tornaram-se tão populares para tantos dispositivos que a quantidade de controles fez muita gente ficar doida, sem saber qual usar. Isso acabou resultando no desenvolvimento dos chamados controles remotos universais, que podiam ser programados para controlar vários dispositivos. Hoje em dia, você pode encontrar recursos de controle remoto integrados em uma grande variedade de produtos. Carros e helicópteros de brinquedo, consoles de videogame e até lâmpadas e ventiladores. E os próprios controles remotos vêm em todos os tipos de formatos e tamanhos diferentes, desde versões grandes para aqueles que não enxergam bem, até dispositivos minúsculos de bolso. Os smartphones estão se tornando controles remotos universais, que podem controlar uma infinidade de produtos digitais. Com o aplicativo certo, você pode usar seu telefone para destrancar a porta de um carro a metros de distância, ligar seu ar-condicionado antes de chegar em casa, controlar o próprio YouTube e ele pode até mudar o canal na sua televisão. Só que as tecnologias remotas também têm propósitos mais sérios. Aeronaves drones sem piloto fornecem vigilância remota e capacidades de ataque controladas por equipes de ataque localizadas em escritórios a milhares de quilômetros de distância. A tecnologia remota também nos permite controlar itens menos destrutivos. A NASA depende muito do controle remoto para muitos de seus projetos. Um dos maiores triunfos da organização ocorreu em 1997, quando a sonda Mars Pathfinder implantou uma sonda itinerante na superfície de Marte que conhecemos como rover. Cientistas na Terra enviaram instruções ao rover configurando que usasse diversos instrumentos para coletar dados sobre o clima, condições do solo e muito mais. O sucesso dessa missão gerou uma gratificante missão de acompanhamento em 2003, na qual o rover Spirit e Opportunity exploraram Marte durante anos. Os controles remotos permitiram que os humanos realizassem muitas tarefas que seriam difíceis, se não impossíveis. E embora os controles remotos possam ter uma longa história, eles estão tudo menos acabados. A medida que continuamos a incorporar a tecnologia de todos os aspectos de nossa vida, é muito provável que precisemos de mais controles remotos para manter as coisas sob controle. E aí, sabia sobre essas curiosidades sobre o controle remoto? Sabia que ele teve seu desenvolvimento por Nikola Tesla? E você, já usa algum assistente pessoal como controle remoto por aí? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para continuar acompanhando nosso conteúdo. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e considere se tornar membro do canal e ter prioridade nas respostas de suas perguntas. É isso aí a Mães da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.